A negociação era feita pela internet, em grupos de redes sociais. Tem oito unidades, cada caixinha vem com quatro. Já tá aqui na minha mão, deixa eu falar aqui, quero, caso pra você. Do outro lado, parentes das vítimas se assustam com o preço. Tem como você cair esse preço um pouquinho não, porque o outro falou que fica 17 mil. Vê isso pra gente, a gente tá assim, enfocando, porque a casa de vida é um monte mesmo, né? Mas infelizmente o preço é esse mesmo, não tem como fazer não, porque hoje vem o pessoal de Cuiabá buscar aqui. O medicamento negociado se chama tocilizumabe. O preço normal da caixa é de 780 reais, mas as quadrilhas vendiam por 18 mil. O mesmo remédio, na forma de injeção, custa em torno de 6 mil e 400 reais, com quatro seringas. Já os criminosos não aceitavam menos que 48 mil reais pela caixa. A presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira explica que o medicamento era usado em pacientes com artrite reumatoide. Mas hoje já se sabe que ele também é eficaz em pacientes com covid-19 em estado grave. Ele é usado, sim, nos casos mais graves de covid e naqueles que estão piorando, que pioram o quadro respiratório, a indicação do uso do tocilizumabe. É um tratamento de alto custo, não é usado com muita frequência, ele é guardado para os casos mais graves e está em falta no mercado. Já se sabe que as duas quadrilhas que foram desarticuladas vendiam os medicamentos de forma clandestina para parentes de pacientes de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará. A investigação comandada pela Delegacia do Consumidor apontou que além dos vendedores, os grupos eram formados por representantes de distribuidoras de remédios e donos de farmácia. Havia três núcleos, o primeiro núcleo é os fornecedores dessa medicação, proprietários de farmácias, representantes de distribuidoras farmacêuticas. O segundo grupo era o grupo dos interlocutores, pessoas que mediante o recebimento de comissão, em média 4 mil reais, compravam esse medicamento desses fornecedores e levavam até o vendedor final, que era aquele que fazia negociação propriamente dita com os familiares. No carro de um dos investigados, a polícia encontrou sedativos usados para intubação de pacientes com Covid, que também estão em falta no mercado. Os envolvidos foram indiciados por crimes que, somados, podem dar até 18 anos de prisão. São condutas deploráveis, repugnantes, especialmente porque estamos vivendo atualmente um período de muita crise sanitária, econômica, social, e ainda assim é triste ver pessoas vislumbrarem nesse contexto social uma oportunidade de lucro. Obrigado.